seguinte galera tá rolando a Black Friday da Rochinger cara melhor momento aí pra você contratar o seu domínio hospedagem seja pra você quanto o seu cliente tá melhor custo benefício que você vai conseguir encontrar porém por tempo limitado então vamos dar uma olhadinha aqui na oferta e como você consegue aproveitar essa promoção aí pra você colocar o site no ar o site do seu cliente e conseguir economizar beleza galerinha obviamente o link com desconto vai estar na descrição se acessando o link com desconto cai direto nessa página e óbvio contratando pelo nosso link que você ajuda aqui o canal a gravar mais vídeos aí gratuitos para você de criação de sites show seguinte temos benefícios aqui não sei se já conhece ou não mas basicamente tem suporte né se ganha aqui o domínio gratuito seja domínio.com ou .com.br que são os principais podem ter outras extensões aqui ó como por exemplo o ponto net algumas outras que você pode escolher beleza se ganha um domínio grátis aqui também tem questão do sslp gratuito que é basicamente esse cadeado de segurança que é obrigatório você colocar no seu site a porquê porque senão o cliente vai passar sua site vai ser não seguro cara aí tipo você parte toda a credibilidade belezinha vindo aí pelo link da descrição você vai ficar aqui nessa tela onde o site tem os planos o plano que eu mais recomendo cara é o prêmio ele é o melhor custo-benefício a rafa mais um single aqui ele não é mais barato não por quê porque aqui só pode ficar um site aqui pode colocar até sem sites então sei lá tu bota cinco sites aqui já se economizou muito mais do que esse single entende e nele você não ganha domínio gratuito então ele descarta de cara eu recomendo sempre pegar o plano prêmio caso queira mais espaço de armazenamento tem um business aí você sai de 100 gigas para 200 mas 100 gigas para mim já é muita coisa eu sempre indico pegar aqui o prêmio se quiser fazer um upgrade depois a este que outros planos tá então vem aqui no prêmio clique em adicionar ao carrinho e olha só o valor que vai dar aqui vou te mostrar tá beleza aqui estão os períodos o período de um quarenta e o mesmo descarte porque ele sai bem mais caro uns quatro cinco meses desse você já pega o plano anual condomínio graça então esse plano que descarta porque não acompanha o domínio gratuito então é quando pegar entre 12 a 48 meses beleza aí que você vai fazer se vai escolher um dos planos o plano que mais vale a pena que vai ser mais barato o valor da mensalidade vai ser o plano de 48 meses então se você tiver um projeto mais bom você quer economizar agora um excelente valor e deixar ele aí no ar rodando por quatro anos que seriam 48 meses você pega esse plano aqui você ainda sai com dois meses de hospedagem gratuita tá tem um plano de 24 meses de 12 aí você escolhe qual faz sentido o que vai ser com o melhor custo-benefício esse plano selecionando ele você já faz a compra não não faz a compra ainda calma você vai ter aqui sua conta beleza e antes de fazer a compra você vai vir aqui ó tem um cupom de desconto sim a gente tem um cupom aqui no canal que esse valor que vai tá dando aqui pra você vai diminuir ainda mais então tá dando aqui ó 575 se você aplicar o cupom só além de dar um aplicar olha só foi pra 517 você pega aqui ó calculadora 517 e 97 reais dividido por 48 meses cara você tem que 10 e 79 reais por mês o valor da hospedagem é o melhor custo-benefício tem alguns outros aqui ó a quanto que ficaria 12 meses rapaz nessa oferta deixa eu mostrar pra vocês ó com o meu cupom aplicado calculadora 194 e 29 para quem é acostumado a contratar sabe que esse plano aqui mesmo com nosso cupom ficar entre 200 selado dentro de vinte ou coisa assim então já tem uma economia aqui também mesmo no plano de 12 meses tá ficaria aqui ó 16 reais 19 centavos você pode ver que o plano de 48 meses ele te dá uma baita do economia né mas aquela só 12 meses é o suficiente você ainda assim vai estar economizando perante o valor normal aí é curtiu vai contratar vou deixar pra vocês o link na descrição não se esqueça de assar obviamente pelo nosso link e também quando tiver um check out aplica o cupom de desconto que eu mostrei aqui pra vocês para que vocês consigam ter o melhor custo-benefício para contratar o seu domínio na hospedagem seja para você ou para o seu cliente dando uma dica extra se for contratar para um cliente cria a conta dele aqui na rocha porque depois do período para o site continuar é necessário renovar aí o seu cliente mesmo faz a renovação belezinha? galera gostou desse vídeo velho esmaga o dedo no like se inscreve no canal e deixe a sua sugestão de novos vídeos aqui pra gente show obrigado pela audiência abraço e até a próxima é nóis tamo junto e aí